Será que seus amigos estão contra sua relação? Será que você deve deixar de seguir seus amigos para preservar o seu relacionamento? Você tem percebido que seus amigos estão causando males ao seu relacionamento? Ou isso é fruto da sua imaginação? Você conta para eles tudo o que se passa dentro da sua relação? Você perde tempo desnecessário dando atenção a eles em vez de dar atenção para sua namorada? Independente se você respondeu que sim ou se você respondeu que não, após a vinheta eu estaria aqui esclarecendo tudo isso e se você deve ou não deixar de seguir seus amigos para dar atenção ao seu namoro. Ou se você deve deixar o seu namoro um pouco de lado para dar mais atenção aos seus amigos. Olha, hoje em dia qualquer relação social que você tem aí na sociedade é como você consumir produto. Tipo assim, se você come carne vermelha, você tem que ter em mente que ela não vai te causar males à sua saúde lá no futuro. Se você gosta de beber refrigerante diariamente, você tem que ter em mente que ele não vai te causar um câncer ou que você vai engordar tanto no futuro. A mesma coisa é relacionamento. E isso serve para amigos, família e relacionamento amoroso também. Se você tem um amigo que é tóxico pra caramba, ele tem assim uma marreza de transante, de pegador e tal, você não pode permitir que um camarada desse esteja perto da sua namorada. Não só por você ser um cara ciumento, ter ciúme, é porque ele vai te causar problema, ele vai denegrir a sua imagem perto da sua namorada, ele vai jogar conversa fora que vai queimar o seu filme. Entendeu? Ele nunca vai ser a favor de que você continua com ela. Um exemplo disso seja que comece uma briga iminente entre vocês dois. Vocês entrem num período de crise. Ele nunca vai chegar para você e dar o papo que não vai se meter porque vocês se conhecem melhor do que ninguém. Ele vai começar a dizer que você deve largar ela e começar a sair para a casa de massagem, ir para a chopada, ir para o show sertanejo, ir para o baile funk, para que conheça gatas lá e para que você fique solteiro para que? Para que você ande junto com ele, por ele ser seu amigo. É igual aquele caso de um camarada que torce para o Corinthians, ele não quer que o amigo torça para o São Paulo, entendeu? É a mesma coisa assim. Agora, se o camarada é seu amigo e tem uma verdadeira afinidade por você e ele nota ali uma briga iminente entre você e sua gata ali, ele não vai se meter. No máximo, se ele se meter, ele vai te perguntar o que que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou vendo você sofrer pelos cantos, estou vendo você abatida ou você abatido, você mal, o que que eu posso fazer? Ah, não posso fazer nada? Pô, então por favor, converse com aquela pessoa lá, se acerte com ela, você era tão feliz com aquela pessoa, eu quero ver sua felicidade. Isso sim é um amigo, de verdade. Existe um ditado antigo que diz o seguinte, amigos duram para sempre, romances acabam um dia. Porém, eu acreditei muito nisso, mas hoje em dia eu já discordo o bastante, porque eu já vi muito essa situação ser invertida. O que acontece é o quê? Há namorados e há namoradas que querem toda a sua atenção, enquanto há amigos também que querem toda a sua atenção. Isso daí faz parte do ser humano. O ser humano, ele quer absorver o melhor para ele, só que cabe a você colocar isso na balança e agradar aos dois lados. E em primeiro lugar, você fazer bem a si, antes de fazer bem alguém. Você tem que se amar em primeiro lugar. Um exemplo disso, supondo que você e sua namorada, mas nesse caso, essa situação cabe para os dois sexos, mas aqui eu vou colocar aqui o sexo masculino. Você é um cara. Você trabalha a semana toda e você só tem a sexta-feira e o domingo para ver a sua gata. Sendo que durante a semana você vê aquele camarada seu, chato pá caraca, que só te chama no seu portão para te falar abobrinha, para te falar fofoca, falar da vida alheia. Você, com a sua namorada em casa nesse dia, você vai querer perder 20 minutos ali para dar uma bola para aquele cara ali, sabendo o que ele já vai falar na sua casa já, sabendo que ele vai ali para falar da vida de alguém, isso daí ainda te queima. Porque se a sua namorada vendo isso, ela vai pensar o seguinte, ainda mais que mulheres costumam ser pensantes. Ela vai pensar, se ele para ali para escutar o amigo dele falar abobrinha, é sinal que quando eu não estou por perto, o meu nome também é falado ali. E eu não gosto disso. Isso queima o seu filme. Outro exemplo também são pessoas que têm o costume de colocar amigos dentro de casa, mesmo estando numa relação. Isso daí é tóxico demais e perigoso, porque você não conhece o coração das pessoas. Aí você vai falar para mim, mas eu conheço ele desde pequenininho, eu boto minha mão no fogo por ele. Tá, você conhece, mas as pessoas mudam com o passar dos anos. As pessoas não continuam intactas, puras para a vida atua. As pessoas mudam. Às vezes a pessoa tem um laço afetivo tão forte com você, talvez não amoroso, mas um laço afetivo, sabe? De ter só atenção. Que a pessoa pode muito bem ser capaz de destruir seu relacionamento, até maquinando uma situação ali que não aconteceu. Um exemplo disso, você sai para comprar uma cerveja. O camarada está dentro de casa com a sua esposa, com a sua namorada ali. Ele pode muito bem simular que a sua esposa dê uma condição para ele, para que vocês dois briguem ali, você e sua namorada ali. E para que ele fique bem com você, entendeu? Para tirar ela de jogada da sua vida e para que você tenha mais tempo para curtir ele. Olha o problema aí. Outra coisa, se você não tem vício nenhum, você não tem vício nenhum, mas o amigo da sua namorada tem vício. Aí você permite que ela deixe ele entrar na sua casa. Aí ele me vem e acende ali um baseado, ou ele acende um cigarro. Isso acaba ocasionando uma briga entre vocês dois. Olha o mal aí que essa pessoa causou dentro da sua casa. Por isso que eu falo. Depois que a pessoa começa um relacionamento, as coisas nunca são como antes. A vida é nova. Certas coisas têm que ser retiradas da vida. Como uma árvore que é podada, como dizem os cristãos, como dizem os religiosos. Você tem que fazer mudanças na sua vida, para que você não venha afetar seu relacionamento. E a primeira coisa que você tem que mudar é em questão a amigos. Nem sempre você vai poder estar dando atenção para os seus amigos e deixar seu namorado, seu namorado de lado. Isso daí vai causar problema para você. Mas por outro lado também, tem aquela namorada e namorado que percebem quando o amigo pode te causar mal também. Da seguinte forma, supomos que o camarada tenha um vício. Vocês compartilharam daquele vício ali durante grande parte da sua vida. Vício de jogar uma sueca. Mas aí aquilo ali se estende por horas e dias. Aí você começa a deixar a sua relação meio que de lado. Só que aí sua namorada percebe isso. Aí ela começa a te dar o papo. Fulano tal está vindo aqui nessa intenção. Está te chamando para você fazer aquilo que você fazia antes. Você não é assim hoje em dia. Aí você pensa, pô, minha namorada está implicante pra caraca. Ela quer atenção toda para ela. Mas muitas das vezes não é isso, pô. Às vezes ela faz isso pelo seu bem também, pô. Para o seu bem e também para o bem da relação. Só que aí cabe a você perceber isso e ter visão. Você tem que se colocar fora da relação para que você tenha um longo alcance e um alcance preciso de o que está acontecendo no seu relacionamento. Muito cuidado com amizades dentro do relacionamento. Principalmente aquele amigo que te chama fora de hora. Ele não está nem aí para a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Ele quer que você perca um tempinho com ele ali jogando conversa fora enquanto seu namorado ali está largado de lado ali. Muito cuidado com esse negócio. E eu espero que a minha dica tenha sido muito útil aqui. Hoje dando uma de conselheiro amoroso aí. Mas esse vídeo aqui vai para o quadro Crônicas Sociais aí do canal aí. Um quadro que estava parado há muito tempo. Que deu o que falar naquele último vídeo lá que nós fizemos sobre os manipuladores aí da mente humana aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de estar se inscrevendo para conferir outros vídeos aqui deste naipe aqui no meu... E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho